Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Você está esperando há algum tempo para ver grandes mudanças na arena de sua economia mundial e nas economias dos principais países industrializados do mundo. As mudanças no valor das moedas e da estrutura econômica dos principais países do mundo foram temas de considerável debate. Existe agora um entendimento de que nivelar o campo de jogo, por assim dizer, seria bom para todos. Está na hora de aqueles que foram privados de privilégios, sem as mesmas oportunidades que os privilegiados possam obter sua parte. Agora, a grande questão é como fazer isso, e a resposta está dentro de cada um de vocês. Vocês são indivíduos e, como indivíduos, têm a capacidade de ajudar a criar economias que funcionem para todos. Vocês têm a capacidade de ver todas as pessoas como merecedoras de ter suas necessidades básicas atendidas. Vocês têm a capacidade de criar esse mundo e, se vocês são um dos não privilegiados, é hora de sentir o seu valor. É hora de aceitarem seu valor e receber. Abram-se, para que possam receber. Sintam a vibração da abundância fluindo através de vocês, para que possam ser os catalisadores de uma grande mudança na maneira como o mundo pera financeiramente. Se um número suficiente de vocês fizer isso, criarão essa mudança. Não esperem que outras pessoas consertem o sistema. Não esperem que algo aconteça antes de criar a realidade que desejam experimentar. Não se trata de jogar o mesmo antigo jogo buscando ser um dos vencedores. Trata-se de reconhecer que o jogo foi manipulado e criar jogo um totalmente novo. Nós somos o Conselho Arcturiano e nós gostamos de nos conectar com vocês.